Fala, Doc! Doc, tô aqui pra falar a verdade pra você. Eu recebi um direct que me deixou decepcionado. Essa é a verdade. Me deixou decepcionado porque eu entendo que você, dentista, está começando. Mas começar errado é ruim demais. E existem alternativas pra você começar. E não é dessa forma. Antes de eu começar já aqui, eu sou o Bloco Menezes. Eu tenho um Instagram, do Dr. Bloco Menezes. Já me acompanha, me segue lá. Mas aqui eu falo tudo o que você precisa pra viver de resina. Viver de facetas em resina, essa é a minha missão. É pra isso que eu vivo. Então, vamos lá. E eu, fala a verdade, cara. Vou bater a real aqui. Doc, hoje é muito mais do que um vídeo qualquer. É o meu coração que vai transbordar, de certa forma, tá bom? Porque eu fiquei preocupado. Muito preocupado. Então, não entenda isso como uma crítica destrutiva de forma nenhuma. É algo, realmente, pra que você possa pensar de outra forma, tá? Olha só a mensagem que eu recebi de um doc. Fala, doc. Tudo bom? Gostaria muito de me aprofundar na estética, mas no momento não é possível, pelo meu financeiro. O senhor pode me dar uma dica com qual material pra polimento se usa no começo? Um que não tenha um custo muito alto. Tenho um caso para reabilitar e tomei a preensiva, já que é meu primeiro caso. Pronto. Aí foi quando o bicho pegou. Doc, aqui são duas coisas que não podem existir na mesma frase. Tenho um caso para reabilitar. E quando eu fui ver que caso era esse, ela mudou um fato, era um caso de 20 facetas. Que estavam ruins, cheias de degrau. E a paciente vinha para trocar essas facetas. E tomei a preensiva, já que é o primeiro caso. Então, ó, 20 facetas para você tirar, refazer e ir ao primeiro caso, qual é a chance dessa dentista se frustrar? Não tô aqui querendo vender o Atlas, não. Não tô querendo vender nada. Só tô dizendo o seguinte. Qual é a chance de dar muito ruim um caso como esse? E digo mais, eu cheguei a perguntar o que esse caso tem de ruim, Doc. Ela escreveu. Tá com muito degrau, mas até o próximo mais tá bem amarelo. Na verdade, ela tá bem insatisfeita. Como eu preciso praticar e começar a fazer para me sentir mais segura, pensei em refazer. Cara, ó, começar a fazer com um caso complexo como esse, porque é complexo? Pelo próprio paciente em si. É um paciente que já fez um tratamento que está insatisfeito. Tem pouco tempo que foi feito e a pessoa está achando ruim. Você vai assumir uma bucha dessa? Qual a garantia que você tem que o caso vai ficar melhor do que o que já estava? Tô dizendo que tá bom não. Mas é isso. Seu primeiro caso. Pegar um caso de 20. Ah, porque tá com muito degrau. Você domina essa região cervical? Ah, tá manchado na interproximal. Você domina a interproximal muito bem? Uma coisa é fazer restauração. Classe 3. Uma restauraçãozinha. Duas, fechamento de acerto. Outra coisa são 20 facetas. 20 facetas. Eu não estou nem levando em consideração aqui a questão oclusal do caso, que fatalmente está errado. O caso está completamente errado. Por que foram feitos 20 facetas? Foi feito um aumento de DVOA, entre aspas, de uma forma completamente equivocada. Só por uma foto que foi me mandada. Então, Doc, eu sei que a pressão é grande pra você fazer casos. Eu sei que você precisa fazer casos pra poder sustentar a casa, continuar na clínica e tudo mais. Mas não é assim. Um investimento num livro, por exemplo, como esse daqui, ou mais barato ainda, no Atra Digital, vai te custar no mês 49 reais. E vai te poupar um carrilhão de dor de cabeça. Que esse caso... Meu Deus, você está entendendo? Olha só como é mais interessante essa outra abordagem. Você primeiro estudar. Pega a garantia. Pega a garantia. Tem uma garantia aqui de 7 dias. Que se você não quiser, sei lá, não achar que não é pra você, né? Eu devolvo o seu dinheiro. Pega essa garantia de 7 dias. Estuda só o primeiro módulo. Primeiro e segundo módulo. Dentro da garantia, não são todos os módulos que são liberados, obviamente. Mas você pega, começa a estudar. No primeiro módulo, você cai pra trás. Você vai dizer assim. Não sei nada de fazer terresina. Entende? Só dá essa garantia. Ah, Doc, realmente não é pra mim. Caramba, eu vi o primeiro módulo e tal. Pronto, vou embora, vou pedir minha garantia. Beleza. Vai receber o ressacimento. Agora, Doc, não faz isso. Veja. Esse paciente aqui é de uma clínica, uma terceira. Não é um paciente seu. É um paciente de uma clínica popular que você falou aqui. Trabalho na clínica popular e tal. Então, provavelmente chega pra você fazer. Eu entendo essa situação. Mas se fosse um paciente seu particular, duvido que você faria. Por quê? Se fizesse, duvido não. Tem gente que vai fazer. Mas vai se frustrar e o tom vai ser gigantesco. O que eu tô querendo dizer com esse vídeo é o seguinte. Muito, sendo bem sincero agora. Doc, você não precisa de uma frustração. Você precisa ganhar confiança através de, primeiro, conhecimento. Conhecimento teórico. Conhecimento em vídeo. Prático. Pra depois você ir pra um caso de 20 facetas em resina. Como é que você adquire conhecimento teórico no Atlas? O Atlas, ele vai... Ele tem seis módulos. Fora os bônus. Mas ele tem seis módulos. Que é sequencial. Ideal pra que você possa, primeiro, entender as bases e o fundamento de avinoste na indicação. Nas facetas em resina. Depois, você vem pra parte de oclusão, oclusão. Então, no digital, você já vai entender o que é fim de oclusão. Pra você entender se realmente faz sentido fazer aquele caso. Depois, você vem pra planejamento estético, proporção dental. Depois, oclusão, de novo. Adesão e resina composte. Veja, é um curso de facetas, né? De facetas. É um livro de facetas em resina. Mas eu só vou falar de resina no sexto rodo. Porque há tanta coisa importante. Mas quando eu digo importante, eu tô dizendo assim. Fundamental. Não é coisa... Ah, tá enchendo o miguiça pra depois só chegar lá em resina. Não, meu amigo. É fundamental pra você não ter dor de cabeça. É fundamental pra você não cometer erros. Certo? Então, quando eu digo, começa pelo Atlas, segue a sequência. É justamente pra que você não se frustre lá na frente. Tá? Justamente pra isso. Recapitulando aqui. Não faça facetas em resina se você não tem segurança. Pior ainda. Ah, eu tô comendo, eu tenho que começar um dia. Tem. Mas começa com quatro. Começa com seis. Começa com base teórica. Pra você ter segurança de chegar lá e fazer. É por causa disso que você precisa fazer. É assim que a gente vai fazer. Não vai ficar... Ah, que... Não. Não é assim. Tá? Não é assim. Então, é isso, Doc. Foi esse bruxão de orelha. Espero que você entenda da melhor forma possível. Não é... De novo, repito. Não é aqui uma crítica direta a Doc. Pelo contrário. É um carinho. É um cuidado, realmente. De Doc pra Doc aqui. Porque eu não quero que você cometa erros que porventura eu já cometi. E que eu vi Doc se cometendo ao longo do tempo. Tá bom? É isso aí. Doc, de novo. Se você quer saber mais sobre o Atras Facetas em Resina. O guia prático pra você fazer facetas em resina a mão livre. É só... No link da descrição tem já o link pra que você possa adquirir. No meu link da bio. Lá no Instagram. DR do Alta Menezes também tem. Tá bom? Então, é isso aí. Que se você gostou desse vídeo. Desse tipo de vídeo. Um pouco mais despojado. Mais na lata. Comenta aqui. Fala comigo. Doc, gostei. É isso aí. Tal. Comenta. Ou se você diz assim. Doc, não gostei. Na minha versão. É isso que tem que acontecer. Papá, papá. Eu adoraria ouvir você. Responder você. Com toda certeza. Tá bom? Forte abraço, Doc. Tamo junto.